Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% E sim, galera, hoje finalmente a gente conseguiu fazer dois episódios com um bom tempo, certo? Além de uma lista que foi postada ou em breve vai ser postada, caso você estiver assistindo esse vídeo aqui, tá? Estamos agora no episódio 18 de Days Gone, onde dessa vez a gente vai continuar dando andamento na missão passada Que a gente mostrou pro Iron Mike sobre as hordas, o que elas podem causar e sobre a hibernação delas nas cavernas, tá? Vamos ver o que aqui o Iron Mike vai resolver sobre isso Uma coisa que eu ainda dou ênfase é sobre a... Como assim? Uma coisa que eu ainda... Árvores da lua, trazidas do espaço federal Uma coisa que eu ainda dou ênfase é sobre a gente ter a necessidade de ir atrás de acampamentos inimigos e coisas do tipo Pra gente ganhar mais moral com a Iron Mike e liberar coisas novas aqui no acampamento Certo? Enfim, vamos lá, vamos ver o que vai dar A gente tá continuando exatamente de onde a gente tinha parado Meu Deus, a gente tá indo Ai meu Deus Sabe por que eu tô ansioso também? Sobre o que vocês tinham falado Se for missão cabulosa É bom se preparar Eu acho que... Vamos esperar isso conversar Sinabrio, eles extraíam mercúrio do Sinabrio O pessoal do leste acha que tinha minas de ouro e prata por aqui Mas não No começo do século XX, Sinabrio valia mais que ouro Pra operar a mina, você precisa de dinamite pra expandir, abrir novos túneis Limpar desabamentos, essas coisas E pra ter dinamite, tinha que ter um registro na cidade E manter cópias das chaves de todos os depósitos na secretaria Espera, o Tribunal Municipal? Onde fica isso? Achei que você sabia É no velho prédio federal Velho prédio federal? Lá no Campo Sherman? Jesus, Mike, mas... Mas pra quê? Você me disse Dizem que nunca mais ia pisar naquele lugar Eu disse? Não lembro Você tava bêbado Foi quando o Joe foi morto Eu te disse, por quê? Não Aqui Vira aqui É aqui Tá Mike Esse lugar deve estar lotado Eu acho que seja uma boa ideia É... Se o tempo não mudar, estaremos seguros Como assim? Lotado de frenéticos? Horda? Ah, tinha uma horda aí que a gente não... É um antigo prédio federal Será que é a horda que a gente realmente agora vai enfrentar? Não, vamos procurar um truco Não entra nas portas Muito interessante Manda A gente tem que vir pra cá Aonde nós vamos? Vem comigo A chave vai estar com o secretário E... e você sabe onde ele tá? O... onde o corpo dele tá? É Acho que sim Vocês lembram desse lugar aqui, né? Acho que foi no episódio 15 ou 16 Que a gente não viu Homens, mulheres, crianças Quase ninguém escapou E... Você foi um deles, né? Só dois escaparam Eu e a Nora Não foram os frenéticos que pegaram a gente Como assim? Aqui Ai, meu Deus Que merda é essa, Mike? A mullição acabou Em duas semanas Duas facções pediram uma trégua Um encontro Bem aqui Sabíamos o que ia acontecer Sabíamos o que ia acontecer E nos preparamos A luta Não durou muito Mas foi feia Eles tinham munição No fim das contas Merda Você pode ver o que fizeram Como eu disse Duas pessoas saíram vivas da cidade Depois de tudo E tem dias Que eu queria muito Não ser uma delas O comissário está ali Com roupa de Mauricinho Pega a chave Para a gente poder sair logo daqui Ele quis dizer Que uma das pessoas Que saíram vivas Daí foi ele Nossa Olha Cara Olha isso aqui Não está nem aí Para fechar as cavernas Você me trouxe aqui Me trouxe aqui Porque queria que eu Fisse isso Não é verdade Beleza Pegou a chave Vamos pegar os mapas Das minas Como eu disse E vamos arranjar dinamite Mais do que suficiente Para fechar todas as cavernas Do vale Mentira Mas tem razão Em uma coisa Não me arrependo De você ter visto isso Não estou te entendendo Mike Eu estou falando Da guerra que está a caminho Com os Rippers Essa que o esquizo Quer tanto Você acha que ele liga Para quanta gente Vai morrer dos dois lados Deixa para lá Vem Vamos acabar com isso Tá vamos né Mas vai acabar mesmo Ou Está de conversinha Achei a porta Essa porta não abria Antes né Eles lembram que eu tentei Tá bem fechado Trancado Até o escritório Do comissário Legal Cheiro de coisa morta Aqui dentro Dá para a gente Dar uma explorada Já senti o cheiro Encrenca Nunca gostei muito De crianças Elas sempre me davam Meus nervos Era uma das feridas No meu relacionamento Com a minha Elizabeth Que Deus a tenha Você não gostava De crianças E eu achando Que você gostava De todo mundo Não abre Não gosto De quase ninguém Na verdade Mas eu tolero Ok Beleza É isso aí Agora temos os mapas De todas as minas Mostrando onde guardavam A dinamite Beleza Vamos nessa Será que essa missão Aqui é a missão Que vocês estavam Tanto falando Nos episódios passados Fica atrás de mim Volte até a sua moto Aí Eu sei me cuidar sozinho Eu não disse que não sabe Mas lembra da última vez Que você veio pra merda? Como eu disse Vou ficar atrás de você Mas que Eu gosto é de Enquanto o Iron Wack Pega fundo Os caras Vocês ouviram Você ouvir Você ouvir Você ouvir Você ouvir Você ouvir Você ouvir Vou logo atrás de você A probabilidade dele é menor Mas a gente pode consertar Então vamos pegar uma chapa Descer Machadada no meio Se abaixa Trenéticos Vão atrair a cidade inteira Para cima da gente O que me mata de raiva no jogo É eu selecionar uma parada Eu seleciono um tipo um molotov Ele seleciona bomba Essa bola de selecionar itens Acho que devia ser um pouco mais Dinâmica Não dinâmica Digando que a palavra é Abaixa Tinha que ser um ex Não cair muito no mesmo item Nossa É isso aí rapaziada Deixa eles ocupados Se esconde Se esconde Pegaram eles Pegaram eles Agora pegamos eles Ele matou eles Bem atrás Um sniper Deve ser uma gangue Deve ser chupido Aqui O cara não está brincadeira Não Deve ser batido Como Guiada Acho que está ok Vem Isso Para cima deles Anda Anda Para trás deles Por trás deles Volta eles Volta eles Mano Jogaram uma bomba Lá dentro Primeira vez Que a gente tinha Atingido por uma bomba Eu tentei flanquear Eles ali Mas Consequentemente Chamou a atenção Dos outros Que estavam na direita Se eu tivesse com o silenciador Na sniper Ficaria um pouco mais fácil Vamos ver se dá para flanquear Do lado de cá Onde você está aí Está mal Estou indo Já está afastando De mais Você vai ser um bicho Ok Volte Anda 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 Agora ele vai matar Lascado Acaba Recuando Me protege Para abastecer Aqui Aqui Demora um pouquinho Para tirar na cabeça Jesus Confusão Você sabe Por que ninguém Visita o campo Sherman Já é de descobrir Que você está aqui Se arriscando Desse jeito Ela vai ficar Puta Olha Como é que ela vai Descobrir Uma coisa dela Não faço ideia Tipo assim Você cala a boca Não é Não fala nada Como é que você Tem que fazer O motorzão Da moto Do bike Aqui Então Sobre os Rippers Por que você queria Que eu visse aquela merda Sabe Dick Eu sempre achei Você meio parecido Comigo Naquela época Como assim Você está pouco Se fudendo Ah Você se importa Com seu amigo Não quer ver ele morrer Mas comigo Qualquer outra pessoa Na plena do planeta Eu acho que não Quem se importa Com os outros Acaba morto Pois é Tem razão O problema Quem não se importa Também acaba O que as pessoas De bem Do campo Sherman Fizeram Foi parar De se importar Com qualquer Um Menos Eles mesmos É fácil Matar uma pessoa Quando ela é Só um pedaço De carne Parada Entre você E o que você Quer Eu esqueço Que é matar Os Rippers Porque ele acha Que eles não são Mais humanos Eles não contam Eles estão Impedindo Ele de ter O que ele quer Bom Eu não entro Nessa Comigo não É Obviamente Que a mal Deve ser equipada Beleza Eu estou ansioso É para ver O final Disso Tipo assim A direção Que essa missão Vai tomar Na C4 Sabe O Esquizo Ele Me pergunta Por que eu sou Pacifista É assim Que ele gosta De me chamar Ele Ele acha Que todo mundo Vai morrer E aí O cara fala Na tranquilidade Vai virar Viva Os frenéticos Não vão durar Para sempre Então quando eles Se forem Vamos precisar De gente por aqui Para recolher os carros Ei Olha só Ei Eu não gosto Do Carlos E dos Rippers Muito menos Da Tucker Ou do Copeland E o clube De paranoicos Dele Mas olha aqui A questão é Dick Eu não vou Me esforçar Para matar Nenhum deles Já tive Minha cota De matança Mesmo se o Carlos Vier atrás de você É isso que eu ia falar De novo Vou manter Minha trégua Pode apostar Tá Às vezes o Mike Tá falando isso É O que ele tá querendo dizer Com isso Olha Rick É Rick não Olha Dick Um dia As hordas Elas vão acabar Supondo que as hordas Vão acabar Tem outros acampamentos Tem outros sobreviventes Se depender de mim Eu não vou me esforçar Para matar gente Não vou Para dominar acampamento Nem nada É aí que Foi nessa hora Que o Dick falou Mas se o cara Vier atrás de você Lá Eu esqueci o nome Que ele falou E se ele vier Atrás de você É eu não vou Eu vou continuar Mantendo minha trégua Mas assim ó Ele quis dizer Que se depender dele Ele não vai Atrás dos outros Mas as coisas Podem mudar sim Se os outros Vierem atrás dele É isso Talvez os Frenéticos Sejam apenas Um dos problemas Todos nós fizemos Receita de fabricação Disponível Receita de fabricação Atrator Que delícia Cara Eu precisava disso Meus amigos Nossa Isso foi maravilhoso Fabricar atrator Novo ponto de habilidade Vamos prestar atenção Nesses pontos de habilidade Aqui Regenera energia A cada abate Corpo a corpo Isso é ótimo Aumenta o dano Das armas brancas Criadas e encontradas Quem fala o que é Habilidade de realizar Combos mais longos Com armas brancas Entendi Habilidade de continuar Um ataque Corpo a corpo Com ataque a distância Para aumentar o dano Uhum Legal Com foco As armas Tá Eu acho que aqui Aumenta o espaço No inventário Para componentes De criação Armadilhas E arremessáveis É isso aqui Que eu tinha comentado Com vocês Vocês lembram? Dobra a eficácia Do sucata Ao consertar a moto Eu acho que eu vou Melhorar essa carga Pesada Para a gente poder Carregar mais molotov Mais bomba Mais coisas Acho que isso é Muito importante É muito importante Parece que tem Mais um ponto de habilidade Ali é um ponto de habilidade Vamos ver Aumenta significativamente A taxa de recuperação De energia Recupera alguma energia Ao sofrer Nossa Energia nesse jogo Também Vamos pôr isso aqui Energia nesse jogo É descomunal Nossa Meu Deus Precisamos urgentemente De energia no jogo Na verdade é essa também Ficou bem melhor Pronto Essa é boa Deve funcionar Silenciador de sniper Também Porque muitas vezes Beleza Como será que o Pouser tá? Acho que eu devia Dar uma olhada nele Tomara que ele esteja acordado Tá Muitas vezes a gente tenta Eliminar Inimigos com Silenciador de sniper Que é muito bom E não tinha silenciador E aí irmão Jake Eu não sei você Mas Eu preciso de uma mãozinha Que bom Que bom Sim senhora Ele ainda não pode Receber visitas Mas eu preciso De uma mãozinha Ok Te vejo depois Eu fico por aqui Ei doutora Agora é sério Eu poderia tocar piano Quando tudo isso acabar? Muito engraçado William Deitado Ok Eu podia tocar com os palitos Sério Seria Seria tipo Tu 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 Que bom Como você pode ver Ele vai ficar bem A febre passou totalmente Que bom Beleza Eu tenho que cuidar De umas paradas Deco Como eu disse antes O William deve a vida dele a você O Buzer não me deve merda nenhuma Eu devo pra ele Eu salvei mais dois O Ed e a Mia teriam morrido Sem antibióticos Achei que devia saber Que ótimo Isso é muito bom também Cara Larga de ser Ignorante Cara Seja mais Complacente Tá Ouve não só a médica Mas tudo o que tá acontecendo ao redor É assim Cara Para de ser chato Ele é meu irmão Disponível Arma Espingarda Espingarda do Buzer Que delícia A gente jogou com espingarda do Buzer No começo do jogo Parece que ele tá Melhorando Foi sensacional A espingarda Que ele tinha Nossa Muito boa Muito boa mesmo Deixa eu ver A espingarda do Buzer Como é que é? A gente tem ela disponível aqui? E aí Como é que tá? Acho que Ah Espingarda do Buzer Que maravilha Né Pelo menos agora a gente Ok então Valeu por passar aqui Tem uma possibilidade de Arma nova Ainda mais do Buzer Né Que essa escopeta do Buzer Que meu amigo Isso é Tá bom Eita Eita Ele pulou na frente da moto A gente vai resolver Sobre esse Sobre essa C4 Essas coisas aí Pra gente destruir as hordas E A verdade vai te libertar Na época da revolução americana Quando a gente estava lutando Pela liberdade Conquistamos o incrível direito De ter e portar armas Um direito que usamos Pra nos proteger É bom porque assim ó A gente pode fabricar Muitos autores Pode Então vamos usar os recursos Tudo e Ter mais espaço de recursos Pra outros lugares Vem a boa coisa Vamos usar recursos Eles tiraram de nós Todos os direitos De nos armar Usando os tiroteios Em massa Como desculpa Pra eliminar os direitos divinos De todos nós Cidadãos americanos Vamos aproveitar Controle de armas Bomba de proximidade Nossa Que maravilha Muito bom Bomba de proximidade A sorda 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 Caraca A sorda 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 Aposto que quem sobreviveu Foram as pessoas Que tinham armas Aqui é parte A rádio Não acredite Não acredite Nas mentiras Ok Kiko Dessa vez Você me pegou Eu quero todas As armas Que caírem Na minha mão E ninguém Vai tirá-las De mim Ah Peraí É estranho É Aguenta aí Fia Não vai dar pra fazer missão Com você agora Não A gente tem que resolver Essa parada aqui Do bluzer Anoitecer Esse lugar aqui Tem horda Pra danar Tem muita horda E Inclusive a gente já se deparou Com uma horda gigantesca Aqui O'Brien Eu tô em um dos sinalizadores Perto do acampamento Rogue Ah Agora é o O'Brien Por que eu tô aqui? Tô vendo O helicóptero Indo até esse local Prepare-se Desligo Ah Então é por isso Uhum Sir John Eles devem ter chegado Na sua posição Tá vendo eles? Sim Sim Meio difícil de não ver O que você quer que eu faça? Fica perto do pesquisador Você tem que manter a proximidade Ou eu não vou conseguir interceptar os dados Ok Galera Você entende? Preciso dessa área protegida agora Dessa vez Príncipe Atenção Eu quero o perímetro Com o helicóptero Aguardando Vamos lá Vocês são vizinhos Pessoal Isso é fácil Vocês não podem me ver Lembro Pois é Então o que vocês estão aprontando por aqui Resolveu parar e abastecendo Para o posto da pele Caso eu não tenha parado As vacas diz falta de gasolina Caralho Mas não Tô achando que vocês deixaram esse problema Pronto Eu acho que eles não vão vir aqui, né? Tá bom, não tenho mais nada para fazer Apesar de que aqui a gente está um pouco mais exposto que o normal Os ninhos Por que eles fazem isso? Não sabemos Por que eles só fazem ninhos, sabe? Construções, estruturas, cabanas, lugares assim Temos uma teoria de que Quer dizer, nunca foram vistos onde animais selvagens fariam ninhos Nas árvores ou no lado, só em casa Terminou? Desculpa O pessoal do laboratório tem uma teoria Certeza que quando quiserem falar a respeito Vão descer até os alojamentos para avisar Meu Deus Eu só perguntei Eu também percebo as coisas Você sabe que eu não era um soldado Posso continuar? Claro Ao sul da cratera Belknap Algumas áreas silvestres de Belknap Não foram pesquisadas devido à proximidade de acampamentos humanos dos ninhos Particularmente um grande acampamento em Salome, Hot Springs Ah, isso Salome No aniversário de Herodes Ela dançava à sua frente Quando ele fez um juramento Prometendo a ela qualquer coisa que desejasse Ela disse Traga a minha cabeça de João Batista E o reino de Deus Um belo nome para um hotel Não brinca De novo Tem coisas do passado Que eu não sinto falta E o corpo do hidro? Isso Volte até a sua moto A Bíblia? Agora tá recitando versos da Bíblia Deve ser legal Cá sobrevoando o inferno Com o tempo pra ler Jesus, O'Brien Tanto, Hawking Agora só preciso subir daqui O que é esse que eles me vejam? O aniversário de Herodes E der com o meu passado Tá Uhum Legal O'Brien O'Brien, tá na escuta? Não posso falar agora. Vou estar nesse canal mais tarde. Desligo. O Brian. Puta que pariu. Tô de saco cheio de cê ter um pau mandado, O Brian. Aproveitando que a gente tá aqui, né? E a gente tem... Agora a gente tem mais espaço pra pegar as coisas, hein, galera? Então vamos aproveitar. Dick, tem que se apressar. Rick, o que foi? Aquele cara que a gente tava procurando, Eric Lynch, que matou o Campbell e o Reed na fazenda. O Lynchman, filho da puta. Cê sabe onde ele tá? Sim, sim. Ele tá na margem norte, no velho cais de barcos. O Skizu queria ir atrás dele, mas o Iron Mike disse pra te chamar. Eu pego ele. Valeu, Dick. Corre. Vamos esperar a missão. É, eu acho que eles chamam isso de dor fantasma. É isso, foi o que a Edge disse, cara. É uma bosta. Eu sinto dor nas juntas dos dedos, saca? É como se depois de botar um pão do pelo, as coisas ficassem com eles. Eu estirou os dedos. É o clube do clube. É o clube do clube. O Skizu me botou pra trabalhar na fazenda. Eu comecei a conseguir pagar esses remédios pra tudo que a Edge, cara. Falou. Oi, mais. É o Ordner. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Chama o Cartão Corrig. Só chama ele, caralho. O posto avançado está sendo atacado. Calma. Nós temos que... Nós temos que evacuar. Calma. Tem mais deles vindo. Calma. Milícia. Mas que merda. Dick, precisamos dele viver. Sementes para poder. Ah, olha. Não, por quê? Antes de fugir, ele roubou dois sacos de sementes, Dick. Precisamos das sementes. Ah, merda. Precisamos saber onde ele vendeu ou escondeu elas. Você está complicando o meu dia pra caralho, mas... Ok, beleza. Vou correr atrás dele. Desligo. Ah. Olha aí. E aí? Está em cima aqui. A moto precisa de combustível. Tudo bem. Olha aí, mano. Deixa eu ver uma coisa. O que temos aqui? Mas que estranho, velho. Espera aí. Estranho, hein? Tem duas coisas. Tem um... É. Ali dentro é um machado. Vamos tentar dar uma caçada por aqui. Caraca, está esquisito, velho. Ah, e depois vocês falam que eu estou longe do ponto de missão. Está vendo? A gente está aqui dentro do ponto de missão. Vamos ver. Ó. Encontre Linchman. Sementes para a primavera. Linchman deve ser... É uma planta, né? Vamos olhar aqui no rio, então. Dá para usar isso aqui. É, aqui não vai ser, não. Vou de urso. Vamos. É, aqui também não. Olha tudo já. Nossa, que foda, né? Aqui também não. Também não. Tem. Ah, aqui vinha aqui de dia. É isso? Aqui de noite não está virando nada, não. Vamos ver aqui, olha. Moto exigida para o trabalho. Ah, eu já sei o que é, galera. Tá falando que a moto tá sem combustível É, aquela hora avisou Sem combustível, porque a gente tem que tá aqui com combustível Eu achei, tá vendo, tem coisa que não Cara, como é que eu vou saber, velho Eu sei que eles avisaram na tela que a moto precisa de combustível Vou avisando agora, ó Tudo bem, eu achei que era só um aviso Mas na verdade a missão tá falando que precisa de combustível Senão não tem como a gente fazer missão Então, vamos Aproveitar Que a gente tá aqui do lado Tá aqui do lado, ó Vamos dar uma viagem rápida ali pro Iron Mike A gente enche o tanque e volta aqui Sorte que, né Deu pra ver isso Deu pra perceber isso mais rápido um pouco Mas é foda, né Aí apareceu lá Que a moto precisa de ter mais combustível Tá tudo bem, abrindo Ó que da hora Tem uma Uma saída ali na parte de trás Veio buscar sua moto? Acho que já, já tinha Já eu que não tinha percebido, né Tá uma regulada nunca demais Tô aqui, se precisar Beleza Vamos lá, que agora a gente tá com o A gente se vê Tancão cheio Deixa eu abrir o portão pra vocês Digam, tá aí? Jagon tá aí? Apareceu outro trabalho Rikki, tô sim. Ok, vou passar aí. Desligo. Encontre o lixo. Semente para terminar encontro o lixo mesmo. É possível, né? Ah, aqui, ó. Beleza. O que temos aqui? Tá vendo? Não ativa. Se a gente não tiver combustível... Ah, merda. Olha ele ali. Caralho, desligue-me. Qual é? Não, não, não. Você não vai escapar. Eu não vou voltar. Vai pra ele. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Hum! Ah, merda. Ah, merda! Ah. Ah, merda. Não, não, não posso atirar nele, tenho que atirar na morta. Pega ele. Pega ele. Nossa, foi bem em cima dele, hein? Uh, como é que tá, Linchman? Que foi, não te davam comida suficiente no acampamento? Vá se fuder! Você achou que era só matar uns caras e fugir com as paradas? Tudo bem se um pessoal por aí morrer de fome, porque você conseguiu o que queria, né? Me solta, seu filho da puta! Aí, 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 presta atenção. A Rick vai mandar um pessoal atrás de você. Conta onde escondeu as sementes e talvez eles só atirem em você. Sabe, em vez de te enforcar, o que você acha? Não sei do que você tá falando! É complicado, né, velho? Porque, ó, sementes para a primavera. Eles soltam a gente pra fazer a missão na beira de um lago. Aí você pensa, encontre Linchman. Você pensa que é uma espécie de planta na beira de um lago. E, tipo, né, abriu uma bolsa lá, um motoqueiro apareceu. É complicado, hein? A gente tem que fazer mágica, velho, tem hora. Aí, Rick! Peguei ele! Tem que descobrir o que que é. Tem que descobrir o que é. Então manda alguém aqui pra escolher. Apesar de que não faz sentido dele. Espera! Por favor! Não me deixe aqui! Não, não. Não vi nenhum. Beleza. Vamos trazer ele pra cá. Desliga. A gente se vê, gente. É, cada missão doida, né? Tá. Tá bem. Portão. Tem alguém aqui. Tá ok. Tá bem. Vou começar a sair mais por outro dia do meu acampamento. Eu saio na parte de trás lá e é complicadinho. Ficar passando aquelas estradinhas cortando por dentro é complicado. Vamos ver. Ei, tenho um trabalho pra você. Você tem um trabalho pra mim. É. Tem um monte de frenéticos mortos. A oeste da passarela, presos no lodo. Preciso que alguém tire eles de lá e leve até a pilha de cremação. Tá? Trabalhar no prédio? Sim. Arranja outro. Tô culpado. Ei. Quero que você faça isso. Não sei o que o Mike te disse naquele rolê de vocês. Temos trabalho a fazer. Aqui. Ei, ei, ei. Esquizo. Ele não vai com você. Vai comigo. Pelo que eu sei, eu não tava falando com você. Bom, eu falei com o Mike. Tenho que ir pra merda e ele vem comigo. Beleza? Como eu disse, tô culpado. Quando você voltar, vem falar comigo. É. O Esquizo pode até, tipo assim, parecer querer oferecer umas missãozinhas da hora e tal, mas, nossa, ele é chato, hein? Arrogante demais também. Nossa. Sério, onde vamos? Tem um trabalho pra você. Rick, eu não tenho tempo pras suas merdas. Nem pras do Esquizo. Vem, eu te mostro. O Mike me contou o que fez. Eu não fiz nada. Sobre se a gente fechar as cavernas aqui, podemos acabar com as hordas? Eu nunca disse que ia acabar com elas. Talvez atrasar. Olha, você tá tentando dizer alguma coisa? Sim. Eu pensei que talvez você tenha decidido ficar. Tipo, não só por conta do Boozer, mas porque você quer ajudar. Foi isso que você pensou? Aí, na minha época, eu fazia minha parte nos trabalhos. Você fazia, mas nunca fez mais do que isso e você sabe. Agora você vai ajudar o Iron Mike a fechar as cavernas? O que você quer que eu pense? Não quero que você pense nada. Só quero fazer o que precisa ser feito. Vixe, o que que ela tá arrumando, velho? Não sabe se vai pra um lado, se vai pro outro. Há algumas semanas perdemos um homem quando essa coisa bufou e desligou o respirador da enfermaria. Respirador? Meu Deus. Ricky, olha em volta. Se você tá no respirador por aqui, você já era. E se fosse o Boozer? Hum, é bonitão. Tá bom. É, foi o que eu pensei. Então, não temos energia há quase dois anos, mas os transformadores e as linhas estão em bom estado. Bom, pelo menos por aqui. Eu quero ir pro norte, verificar a hidrelétrica, só pra ver porque parou de funcionar. Não, não, fazer escolta. Eu trabalhei do esquizo. Eu não preciso de escolta. Você morava lá, conhece a área melhor do que qualquer um. Deacon, você pediu a minha ajuda, né? Agora eu tô pedindo a sua. Merda. Nossa, que estapa na cara que ele tá tomando, hein? Ok, beleza. Eu vou chamar alguns dos caras que pilotam... Não, não, não vai. Não, a gente vai na sordina. Se encontrarmos o pessoal do Copeland, eu posso lidar com eles. Mas o mundo aí fora tá cheio de... Reapers. E babacas. E Deus sabe o quê. Mais gente, sabe o que significa isso? Mais atenção. Não, não. Sem chance. Faremos isso do meu jeito. Tá, beleza. Então era que o Dick... Beleza, tá. Vamos. Olha, Ricky... Eu tenho que perguntar... Aquela noite... Na enfermaria... Se eu ia atirar na sua cara? Não. Mesmo? Hã? Pela sua cara? Parecia que... Ia te levar pra fora e ia atirar na sua cara. Ok, então você não queria... Ele é mais seco. Apesar de que, por outro lado, a gente tem que entender também que ele é um vagabundo, né? É tipo um motoqueiro, né? Um nômade, digamos. Então esses caras... Se a gente sair cedo, vamos estar de volta antes de escurecer. Eles têm dessas coisas. Desde que nada saia errado. O que poderia dar errado? Vai na frente. Só segue a rota que eu marquei no teu mapa. Tem uns acampamentos de saqueadores por lá que a gente não quer visitar. Tá, entendi. Então como veio parar aqui? Eu nunca perguntei. Igual a todo mundo, eu acho. Quando rolou a merda, eu tava a centenas de quilômetros de casa. Quando eu voltei... Todo mundo já era. De onde você é? Cresci numa cidade perto de Portland. Trabalhava na cidade, dormia no sofá do pessoal, voltava pra casa no fim de semana. Vida de cidade grande. É claro. Só no Oregon. Como é que foi lá? Quer dizer, como você... Como você saiu? Não sei. Acho que foi sorte. As estradas estavam engarrafadas até a costa. Um estacionamento gigante. O vale de Willamette era uma zona de guerra. Foi tudo muito rápido. Eu... Eu disse pros meus amigos fugirem quando eu fui embora. Acho que não me ouviram. Eu... Ouvi dizer que rolou uma bomba nuclear. Portland? É... Eu ouvi isso também. Acho que é mentira. A gente teria sentido os efeitos da radiação. Pois é. Então... Você e a Ed... Algum problema? Pra mim? Não. Só que... Eu não sabia. Você rodou com a gente um tempão. Eu acho que... Acho que nunca falamos disso. Eu era igual a você. Parecia que... Sei lá. Manter a distância era um bom jeito de continuar viva. Ok. Olha. Eu não devia ter perguntado. Não é da minha conta. É por isso que eu fiquei no acampamento. Uma chance de viver uma vida normal de novo. Boa sorte. Não é nada sério. Eu e a Ed. Pra mim não pareceu que fosse. É. Pois é. As coisas são meio rápidas hoje em dia. Tá entendendo? Não perguntei. Eu queria te dizer uma coisa. Manda. Eu... Olha. Eu queria agradecer por você ter colocado a mão no fogo por mim. Por mim e pelo buzzer. Com o Iron Mike, no caso. Uau. Você tá amolecendo. Vai se foder. Você nunca me agradeceu por nada. É. Talvez eu nunca tenha tido motivo. Ok. Onde você e o Iron Mike foram aquele dia? Espera. Você disse que ele já tinha te contado. Ele não fala muito. Eu conheço o Iron Mike faz tempo. E pra ser sincera, acho que eu nunca vi ele tão... Sei lá. Onde vocês foram? Campo Sherman. Falaram que lá tá cheio de frenéticos. Tá mesmo. Mas a gente não tinha escolha. Eu tive uma ideia de fechar as cavernas pra impedir a passagem das hordas. Eles sabiam onde fica a secretaria de mineração. A gente pegou uns mapas. Ele vai achar explosivos. Seu rádio tá mal sintonizando. Parecia que você disse que se ofereceu pra algo. Tô aqui contigo agora, não tô? Jesus. Você só queria escapar desse trabalho. Ok. Você me pegou. O que aconteceu? Alguma coisa foi? Nada, Rick. Nada aconteceu. Ele não disse nada? Não. 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 Nada aconteceu. Não. O Iron Mike não disse nada. Como você disse, ele não é de falar muito. Beleza, a represa é logo ali. Vamos devagar perto do portão. Não dá pra saber quem ou que tá morando lá. Beleza. Ah, eu acho que não vai tá vazio, não. Não seria muito fácil. Bom, parece vazio. Que? Tá esperando encrenca? Sim, sempre. E se achar alguma coisa, a gente corre. Vamos lá, eu quero verificar o fluxo de saída. Onde tá indo? Aqui pra baixo. Ah, beleza. Aqui tem um carro de polícia que a gente já pode ir aqui, ó. Pegar munição. Eu não tinha explorado aqui ainda. Tem mais carro de polícia ali. Tem mais carro de polícia ali. Depois a gente pode ir. Vamos fazer a missão aqui. Porque a gente explora depois ali. Ah, não, não, não. Tem alguma coisa errada. Devia ter mais água saindo. Bem ali. Ah, é? Pois é. Tá ouvindo isso? O quê? Exato. Se as turbinas estivessem girando, daria pra ouvir o zumbido das linhas daqui. O que aconteceu ali? O quê? Ah. A mesma coisa que aconteceu com todas as pontes. Homens espertos de uniforme decidiram que explodir todas iria impedir as hordas de avançarem. Hordas de refugiados ou hordas de frenéticos? Bom, acha que homens como Copeland? Os dois tipos de certo. Tá, vamos. Eu quero conferir uma coisa. Estou só te esperando. Não sei se dá pra pegar a sucata aqui. Eu queria saber onde que a gente pega silenciador de arma aqui. É difícil encontrar, né? Sempre preciso de sucata. Faz um monte mesmo. Eu não encontro. O machadão tá 100%. Tá legal. Mais munição. Olha o bichinho chato ali. Tá. Puxa aqui no outro. O bandido. Os canos de ponte. Ó, tem coisa aqui ainda. Aproveitando que a gente tá aqui, vamos explorar, né? Não custa. Vem cá, encosta aqui. O quê? O que você... Vem! O quê? Sente alguma coisa? Não. Exatamente. Se a água estivesse fluindo, as turbinas iam vibrar. Vamos. É. Faz sentido. É subindo aqui. Vamos até lá em cima, lá no alto. Atrás de você. Tá vendo esses canos? O nome disso é com pó. A pressão de água se acumula no reservatório e é empurrada pra baixo pelos canos. Concentrando a força do fluxo que vai direto pras turbinas. Como sabe essas coisas? Eu tinha dois irmãos mais velhos que consertavam carros com meu pai. Ele me arranjou um emprego na Boeing quando eu tinha só 17. Eu tava estudando engenharia mecânica em meio período quando a merda toda estourou. Você encontrou eles de novo? Seu pai, seus irmãos? Não. E aí, Fih? Onde vai ser? Vamos ver qual é o problema. Bom, isso vai ser divertido. Então agora... O que é isso? O que você tá fazendo? A gente só rodou juntos por uns meses, mas nesse tempo todo eu nunca vi você se oferecer pra nada. Um de nós tem que pular lá embaixo e limpar a entrada. Então, eu vou. Ah, mas você pode ficar aí... olhando. Ok. Bom, agora eu nunca fui. Tá, legal. Ele vai também. Não é possível. Caraca, ele não foi. Ele fica turbina. Tá. Corre de volta lá pra turbina. Tá. Vê se ela tá vibrando. O problema é se começar a vibrar, chamar a atenção dos frenetes. Ah, tá vibrando. Bora lá. Tinha até a Rick. Tá sentindo a vibração? Sim, mas as linhas de tensão continuam desligadas. Quê? Cara, não podia ser tão simples, né? Beleza, vamos ver os transformadores. Uhum. Então, seu pai, irmãos, o que aconteceu com eles? Eu não sei. Quando eu tava voltando, tentei ligar várias vezes, mas só dava ocupado. Quando eu cheguei em casa, tava tudo vazio. O bairro todo tava vazio. Tinha cartazes por toda parte, ordens de evacuação. Eu fui pro campo de refugiados mais próximo, mas tinha sido invadido. Tava todo mundo morto, frenéticos por toda parte. Nossa, Rick, sinto muito mesmo. É, isso foi há muito tempo. Tá, beleza. O que que ela tinha falado das linhas de evacuação? As linhas de tensão quando tá ligada, né? Parece que tá dando certo. Isso aqui abastece as linhas que vão pro sul. Beleza, você faz alguma ideia do que tá errado? Não, não faço ideia. Ok. Bom, pode ser um curto nas caixas de junção da turbina. Vamos descer e conferir. Ok? Ah, beleza. Vamos lá. Então, o que tá rolando com você e o esquizo? Parece que você tá sempre prestes a pular no pescoço dele. Uns meses atrás, a Ed e eu flagramos ele escondido fora do nosso chalé quando a gente tava no banho. O quê? Ele tava espiando vocês? Falei que se acontecesse de novo, ele ia descobrir que a minha arma é maior que a dele. Jesus. Sabe, se a Ed tava lá, eu acho que o esquizo não tava interessado em você. Tive que fazer de tudo pra ela não castrar o desgraçado. Ai. Né? Não arranje encrenca com uma mulher que sabe usar um bisturi. Esquizo é escroto, né, mano? Meu Deus. Aqui, me dá um pezinho. Detardado. A gente fica dando warning. Pronto. Aqui, vou abrir o portão. A sala dos disjuntores é ali. Eita, mano. Tem ninho aqui, hein. Ai, meu Deus. Que fedor é esse? Ninho de frenéticos. E pelo cheiro são vários. Fica perto. Como é que eles entram aí, meu irmão? Explica isso pra mim. Quantos molotopes você tem aí? O suficiente. Ok. Lembra do esquema? Você acende e eu derrubo. Faz tempo, mas eu me lembro. Cara. Essa é a missão que vocês tinham falado, galera. O bicho vai pegar. Querozine, bicho. Tem muita coisa aqui, hein. Tá. Tem ninho aqui. Eu não sabia que dava Friendfire ali, véi Sabe de brincadeira, ele tá fazendo É cagada demais, vamos acabar com isso O bicho tá me irritando Vou fazer o mesmo caminho O negócio é irrealista, SPL Você tá achando que o negócio é de qualquer forma, fi? Obviamente ele ia morrer, né? Seu c... Tô pronta Tô pronta Tô pronta Tô pronta